No vídeo de hoje a gente vai fazer um esconde-esconde do Miranha Olha só que legal, nessa incrível cidade, meu queridão E com vários Miranha Olha isso, gente, olha o tanto subindo aqui, meu parceiro To these feelings that I can't contain Break away Break away Break away E aí, eu sou o Stein E aí, estamos aqui com mais um vídeo de Discord Quanto tempo que eu não trago um Só que hoje o tema é de Spider-Man, gente Eu quero saber de vocês aí Quem viu o novo trailer do jogo Do Spider-Man Miles Morales, meu parceiro Falei certo, né galera? Pelo amor de Deus, falei certo Perfeito Mas antes de começar esse Discord aqui Se você quer mais vídeos assim de Discord, esconde Clica no gostei pra gente tá trazendo mais Se inscreve no canal pra gente tá batendo a meta de 50 mil inscritos E não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação sempre Gente, vamos lá tirar o escondedor No caso, o Miranha e o Pegador Aqui, meu parceiro Eu já vou começar aqui Que eu não quero ser o Pegador 3, 2, 1 e... Ih, gente Não, não, tá de sacanagem Eu não quero ser o Pegador Não, 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 não precisa não Eu vou ser o Pegador Vai lá, meu parceiro Pode ir lá, pode ir lá, gente Pra todo mundo se esconder Lembrando aqui Oi, fala Eu tenho uma confissão aqui pra te fazer, Stan Na verdade eu não sou Miranha, não Eu sou Miojão Ah, Miojão? Ô, ô Ah, Stan Oi Olha pra mim, olha pra mim Cadê você, cadê você? Eu sou Miranha, olha aqui Eu sou Miranha Zenimane Exatamente Eu sou Miranha Zenimane Não, é melhor a gente começar, né Eu vou dar 30 segundos pra você esconder, ó Tá bom, 30 segundos, hein Ó, quem for pego Lembrando, gente Só de eu ver já meio que já tá pego Porque é muito difícil pegar E lembrando Não vai tão longe Porque a cidade é grande Perfeito? Ok, vai Passando 30 segundos, hein Tik Tok, Tik Tok Vamos lá, gente Você tem que chegar perto, né Isso, chegar perto Eu olhar pra você e falar Peguei Entendeu? Peguei Tá pego Aí eu vejo 3, 4 assim numa Peguei Calma aí, vamos lá, gente Olha só Já se passaram aqui 20 segundos Eu acho que já até passou mais Porém, já estou indo Posso ir, galera? Pode ir Olha só Eu estou aqui com a minha armadura Do Homem-Aranha Do PS4, gente Porque o joguinho realmente Do PS4 foi da hora, né, cara Ó, mas vamos lá Qual que jogar tem? Eu esqueci É, eu acho que eu não sou um Miranha tão bom É o R, é o R É aí, perfeito Caraca, olha só isso, gente Meu Deus Que legal, velho Ficar jogando o P E andando pelos prédios, meu parceiro Tá, vamos ver se a gente encontra alguém por aqui Miranhas Cadê vocês? Tem que procurar Ué, está escondido, né? Não sei Que tal você tentar procurar E aí, Stan Olha pra trás aí, Stan Calma aí, calma aí Ó, galera Lembrando Não vale dentro dos prédios, viu? Só pra deixar claro Ah Vou ter que sair daqui, então Todo mundo tava dentro dos prédios Oh, my God Só pra deixar claro Que aí, senão vai ser quase impossível Vou ter que olhar prédios pros prédios Andar por andar Pera Dá pra ver o nick, galera, né? Não dá não Não sei Não sei Opa 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 Passei perto de um aqui Miojo Miojo Miojão Só passou Só passou Só passou Rodou, meu Miojo Miojo Acho que você foi de vez, hein? Eu passei Você só viu Miojo ali, ó Tentando ativar o modo O modo ataque dele Oi, Stan Oi, Stan É o primeiro que é pego É o próximo pegador? Sim, sempre o primeiro que for pego Vai ser o pegador Vamos lá, gente Ainda falta Miojo, me ajuda a procurar Miojo Eu tô vendo um miranha ali Eu tô vendo o nick do Zeny aqui, hein? Tô vendo uma T.I. aqui, cara Passando, voando na minha cabeça Ai, cara Que tristeza Eu não encontro a galera A galera se escondeu bem, gente Mas é por isso que eu tô no shift, né? Peraí, peraí Vou fazer o seguinte Vou ativar aqui, ó Aumentar mais render distance Perfeito Buguei! Consegui bugar! Tem alguém subindo! Vou! Eu tô vendo um ali Calma aí, calma aí Oi 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 Eu acho que encontrei um aqui, hein? Tá pego, hein? Ô, o Luan tá pego, gente Cara, foi muita maldade que eu fiz isso Eu sempre queria omitei a render Eu disse, hein? Encontrei umas três pessoas ali Opa, encontrei um aqui também, hein? Seu pilantra Fica parado aí Eu vi um miranha 299 aí, galerinha Eu tô vendo alguém aqui Olha os caras Quem que é? Quem que é o pilantra aqui Que tava no prédio e correu? Quem que é? Pode falar Ninguém Ninguém, né? O Bielajão tá com paranoia aí, hein? É o Fênix Vem cá, Fênix Te puxei Tá pego Tá pego Tá pego Cadê a Lua? Ajudando a Lua Isso, vai ter que ajudar, Fênix Falta aqui Quem é que é o miranha branco? É o Lua É o Lua Calma Falta aqui aí Falta o Duck e o Zeny É isso então, galera? Eu duvido que eles me achar Impossível, impossível Eita, eita Calma, cara É muito bom ser um miranha, gente Olha isso, cara É muito bom ser um miranha, cara Cadê ele, gente? Cadê o Zeny? Tava por aqui Que eu vi o nick dele O Duck, ele é o miranha 99, né? É, então, né? Eu vi um... Eu vi um miranha 2009 Eu tô vendo o Fênix Vamos, gente Os miranha tem que vencer, pô Os miranha pegador tem que vencer, pô E esses miranha tá com nada, hein, Zeny? Vai ganhar, Zeny Ah, cara Eu vou ficar aqui nesses miranha Porque eles estão muito ruins, cara Meu Deus Falou miranha, pato Calma aí, calma aí Nada aqui Ih, eu vi uma teia por aqui, hein? Ah, tá Ih Ih, eu vi alguém aqui Eu vi alguém Cadê, cadê? Encontrou, encontrou, gente Encontraram Eu não tô... Cadê, cadê os... Ah Tem alguém subindo aqui que é o Zeny Cadê eles? Eles esconderam muito bem, cara Ué, como assim tem alguém subindo aqui que é o Zeny Se é o Zeny, ele tem que pegar ele, ué Não, não foi pego, não foi pego Ele já foi pego Que? Que isso? Não, 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 não Pera aí Ah, eu mosquei Vou dar uma dica, galera Eu tô no chão Eu tô no chão Você tá no chão? Vou dar uma dica Olha pra baixo Olha pra baixo O Fênix aqui me bateu esse plano tresco, né? Ah Ah, eu caí Calma aí Tô vendo, tô vendo ali o Stam passando com a teia Opa, 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 opa Encontrei um aqui, hein? Encontrei um aqui Tá pego o Zeny, tá pego o Zeny A o Zeny aqui embaixo Foi, foi O Zeny tá pego Falta só o Dunk, gente Todo mundo Caça ao Miranha 2099 Meu pai cheirou Caça ao pato Caça ao pato Tem tempo nisso aí não, Stamzinho? Cara, infelizmente O tempo é só quando a gente te achar Ah, é? Então vai ficar pra sempre Mentira, olha só, gente Olha só Falta um minutinho, tá? Pra gente encontrar ele Quando o Dano... Miranha fato, né? Miranha pato Miranha pato Você acha que você viu ele? O Zeny sabia onde eu tava, velho Esse é o pior Ele tá no lago Ele tá aqui do outro lado, ó Alguém tenta chegar aqui em mim Eu tô na linha do trem Não, sai fora, Zeny Ele tá ali, tá ali Vamos, gente, vamos, gente Falta 40 segundos Miranha Vai, 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 vai Calma aí, calma aí Cadê, cadê ele, cadê ele? Eu não sei Achei Cabeçudo Achou, achou Não, não, não O Zeny... Mano O Zeny é muito... Como você me viu ali, Zeny? Encontrou? Eu tô usando aquelas folhas Que, tipo, ficam transparentes, sabe? Nossa Ai, que filantra Que filantra, velho Que filantra Então, olha só Já foi todo mundo pego Só que agora Quem vai ser o pegador? Vai ser o meujão Porque Ele vai... Tá bom Eu tenho um truque na manga Na verdade Eu tenho uma armadura na manga Tá, tá bom Tudo bem Não, não, não Lembrando Não vale usar Armadura de aranha de ferro Que voou, viu, seu filantra? Sem isso Não, não, não O intuito é... Sem ela, sério, meujão Sem ela Essa é muito... É muito filantra, ó Vamos lá, miranhas O pegador vai ser o meujão O meujão já pode pegar aí Sua roupa, entendeu? E vamos lá Dá 30 segundos aí Meujão já tá valendo Perfeito? Boa sorte Peguei um... Peguei um tia aqui no... Não, não, não Sai fora Sai fora Estamos prontos, galera Estamos prontos Não, peraí Peraí, moço Calma aí, ó É brincadeira, é brincadeira Ó, até agora foram 15 segundos, tá? Você pode sair daqui 15 segundos Peraí Tá, tá Um, dois, três, quatro, cinco Tô escondidinho, tô escondidinho Vem cá, vem cá, vem cá Caraca, essa armadura aqui é zica, hein? Já tá valendo Pode ir, miojo Quem não se esconde, não se esconde mais, meu parceiro Ah, eu julgo o poder errado Eita Peraí, moço Peraí Eita, tem alguém perto de mim Quem que é o pilantrinha? Calma aí que eu vou buscar um pilantra aqui, hein? Calma aí Uh, eu tô sem... Ah, não, eu tô... Uh, o que que é esse aqui? Ih, o Stan aqui Toma, pulei Você tá sem shift, sua mula Fica no shift Meu Deus, velho Ah, daqui ele não vê a gente não Ah, daqui ele não vê a gente não Ele já tá aqui Não vale entrar dentro dos prédios, né, galera? Não, não vale dentro dos prédios Não, não vale dentro dos prédios Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui onde eu vou me esconder, ó Aqui, ó Ah, perfeito Calma Ó Ai, não foi Não Não tô conseguindo E aí, meu João Tá cego aí, meu querido E aí, meu? Acho que alguém Acho que alguém foi pego aqui, hein? Acho que o Zeny foi pego aqui O Zeny foi pego? Foi Zeny? Isso, ele nunca vai me achar aqui Sim, nunca vai te encontrar Caraca O Zeny foi pego Então, Zeny, meu queridão Se junte ao... Ao miranha procurador O Zeny foi branco aqui Que tá subindo aqui em cima de mim Também tá pego Luan foi de base Tá bom, tá bom Eu acho que eu sei onde é que estão Esses dois pilantras Do Fenix e do Stan Beleza, só vamos na caça então Que é que Tá ligado que o meu João É o melhor procurador, né? Ninguém nunca vai me encontrar Valeu, falou Eu sou o Miranha Supremo Falou, galera Viu bem 10 Calma aí, calma aí Cadê, 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 cadê Eu tô vendo o Miranha aqui Falou Lembra, não tem que ficar perto Chegar perto de mim Isso se chegar, né? Ah, não, não, não Isso se chegar, né, meu parceiro Chegou, chegou já Chegou, chegou, chegou Se eu... Mentira, nada a ver, nada a ver Mentira, chegou sério? É sério, gente Chegou perto ou não? Ah, eu vi Não, não, fala sério, pô Fala sério Que eu tô aqui andando pelo... Aqui, pera aí O Fenix aqui Corre, velho Cadê Essa cidade é muito grande Perdeu, perdeu, Fenix Já era Cala aí Perdeu Eita, eu estou de só O Zeny, o Fenix Ele fica do... Ele tava do lado do Stan Ele tava do lado do Stan Será que eu procurou o Stan? Ô, Stan, só tá nas dois, Stan? Só tá aí você aí, Duck Caraca, o Duck de novo, velho O Duck é um muito bom escondedor, velho Ah, o Duck, o Duck O Duck é muito bom escondedor O cara é um prato, né? O cara tá na água O que é que eu tô vendo? Eu tô vendo, eu tô vendo uns caras Eu tô vendo miranha preto ali no... Não, eu tô vendo... Eu vi dois miranha aqui Não, não era o... 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 Ah, ah, Stan Ferrou, ferrou o Stan Eu tô vendo miranha PS4 ali Eu tô andando eternamente Ninguém nunca vai me pegar, meu parceiro Falou Falou Alguém desceu ali Vi na hora, caraca Quem que é o Luan? O Luan ainda já tá... Luan, o Bruno Já era, Stan Já era, já era Lógico que não, meu parceiro Lógico que não Você tá aí embaixo Lógico que não Sai Não Não, não, obrigado Não, meu parceiro É muito bom você ouvir aí, gente Sai Cara, eu vou novamente no mesmo esconderijo Ai Diz aí, Stan O Stan O Stan, ele tá voando aqui, velho Ele tá voando aqui, galera Cadê os seis? Mas eu não tô vendo ele Onde é que ele tá? Eu não tô vendo, velho Eu não tô vendo o Duck Eu não sei onde é que ele tá, cara Eu acho que, galera Eu acho que o tempo já vai de vez, viu? Ah, ah, beleza Beleza Pra você Quem que é o aranha aqui? Esse aqui, ó Eu acho que é o aranha parado aqui na minha frente Ah, não, não, não Olha o Duck Onde o Duck tava, velho Oh, tô vendo 4 mil aí ali embaixo, hein? O Stan, velho Aquele ali é o Stan É o Stan, corre É só amigo da vizinhança, galera Só amigo da vizinhança, galera É, me planta Que vizinhança que é, Flan3 Vem cá Não Ih, o Stan tá pego Ah, velho Como assim, velho Gente, galera Não teve como, pô Ó, mas eu fiquei um bom tempo, galera Pelo amor de Deus Eu fiquei só voando aqui pelo lugar Vocês me perguntam É, ficou mesmo, hein? Fiquei duas vezes em penúltima aí, Stanzy Um em última Ó, o Duck mandou bem mesmo, hein, gente Mas olha só Se vocês gostaram desse vídeo Desse coisa e coisas Quer mais? Clica no gostei pra gente tá trazendo o like Não esquece de passar no canal da galera Que tá aqui no meu tab Lembrando, vai tá tudo na descrição Do canal da galera Passa lá Recomendo muito o canal deles É isso aí, partindo Te vejo no próximo vídeo Valeu Falou, hein Fui, hein Fui, hein Fui, hein